Não consegue subir na moto, ergue ele Ergue ele Ergue o polinho pra subir na moto Não dá altura nele na moto Gata a marcha primeiro Ai 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 cagada Olha aqui mas vem no motoqueiro louco Aay oh Tira saco agora, agora zumba com você Oh dana agora agenta agora Oh dana agenta agora Oh dana agenta agora Não aguenta agora